Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia, comi-lhe o melão, comi-lhe tudo o que eu queria. Ai, o menino Saúl, o menino Saúl. Ai, baila-me Deus. Ora bem, aproveitar esta manhã quase solarenga, muito fria, estão 3,5 graus, estavam 2,5 graus há bocado. O que se passa hoje aqui? Aproveitar esta manhã para pegar na ideia do José Zito Motovlogger e falar sobre os canais que eu sigo, o que vou seguir, brigadinhos, o que vou seguir nos próximos tempos. Ao contrário dele, que tem há dezenas, não os contei, mas eram muitos, eu nem por isso. Aqueles que eu sigo fielmente, canais portugueses que eu sigo fielmente, são apenas 5. E são esses que eu vou referir aqui, sem qualquer demérito para os outros canais, que vou vendo alguns vídeos aqui e ali, pontualmente. Mas estes 5 são aqueles que eu sigo atentamente e estou à espera que apareçam novos vídeos para aí ver. Sem qualquer ordem de preferência, ou ordem pela qual vou falar neles, não tem qualquer ordem de preferência. E por isso mesmo vou começar por aquilo que sigo mais recentemente, de há poucas semanas, 2, 3 semanas, que é o V4 Rider, que pensou que é de Coimbra, tal como o José Zito. E curiosamente, nunca tinha visto assim muitos vídeos dele, mas comecei a ver e gosto. Gosto da forma como ele mostra as suas viagens, os seus passeios, com música de fundo, sem... De uma forma elegante. Gosto de ver os vídeos que ele faz, gosto... Sinto prazer em os ver. E apesar de ser uma aquisição, uma entrada recente para esta lista, vou agora começar a ver os vídeos mais antigos, talvez começado do início e vindo por aí acima, porque cativam. V4 Rider é o primeiro dos 4. Dos 5, desculpa. Depois, o Duo Motovlog, que já venho seguindo há uns tempos, há mais de um ano, talvez, sim. O Duo Motovlog, agora nem tanto o Duo, em breve trio, não sei para quando nasce o Duo Júnior. Mas, o Duo Júnior, nem sei se é uma rapariga, mas pronto, seja o que for. Que seja perfeitinho e que seja saudável. Mas, é pá, gosto muito, gosto do sentido do humor, gosto, aprecio muito, aprecio bastante o esforço que eles colocam na preparação, na realização, na edição dos vídeos. É uma coisa que é rar ver, eu acho. Mesmo em canais, em todos os canais, quer sejam portugueses, quer sejam estrangeiros, acho fabuloso a forma como eles preparam os vídeos, o trabalho que têm para demonstrar a informação correta. Estou-me a lembrar de um em que falavam das diferentes cilindradas e dos formatos e dos tamanhos dos pistões, dos cilindros, dos motores. Com os modelos pequeninos que foram construindo e foram dispostos, é pá, achei aquilo fenomenal. Portanto, muitos parabéns do Motovlog, espero que esteja a correr tudo bem com o vosso pequeno rebento, que se não chegou já deve estar a chegar. E, é pá, e vou continuar a seguir-vos, agora com a sensação que tem havido menos vídeos, tem sido menos prolíficos, mas pronto, muito bom, gosto muito de seguir os vossos vídeos. Depois, terceiro, aqui em terceiro e quarto, eu vou falar destes dois ao mesmo tempo porque eles estão intimamente ligados e que são o MiG-76 e o Round Cube. É pá, eu não sei bem o que dizer ou como dizer aquilo que sinto a ver estes dois canais. O Round Cube, acho que é uma pessoa que tem um sentido estético fabuloso. A forma como filme, como junta as imagens todas, é pá, é num motovlog que é simultaneamente uma obra de arte, na minha opinião. Eu não sei qual é a carreira profissional dele, não faço ideia, nem quero saber, mas acho que é uma pessoa que, se não está ligada ao mundo das artes, ao mundo criativo, vá, esse mundo criativo perde muita coisa. E, então, e agora, o que eu acho que tem, a semelhança que eu tenho, o tipo de vídeo produzido pelo Round Cube e pelo MiG-76, tem características completamente diferentes, pelo menos a nível técnico, mas a nível de conteúdo, eu acho que são relativamente semelhantes na forma como descrevem aquilo que vão filmando e as viagens que vão fazendo e as interações que vão tendo. E é sobretudo ao nível destas interações que eu acho que é fabuloso, aquele grupo dos três quase amigos, do Round Cube, dos três quase amigos, são sempre os mesmos, o Round Cube, o MiG-76, o Monarca e o outro, o Miguel, se não me engano, pá, criaram ali, na minha opinião, entre os dois canais, criaram ali uma... uma família quase de personagens que estão presentes em muitos dos vídeos, alguns deles com perspetivas semelhantes das mesmas, das mesmas situações. Estou-me a lembrar de um vídeo em que descem de moto até à beira do rio e depois estão ali a tentar virar as motas para subir outra vez. Aquilo visto pelo MiG e visto pelo Round Cube são... É pá, não sei, eu não sei explicar. São vídeos que eu vejo e revejo porque, é pá, adoro todo aquele universo que eles criaram. Não sei até que ponto são personagens, não sei até que ponto são... São eles mesmos, mas, é pá, sigo esses dois com muita, muita atenção e muito gosto. Em quinto lugar, o próprio do José Zito, porque, de uma maneira completamente diferente, é um verdadeiro... é um cavalheiro. O José Zito é um cavalheiro. Gosto, pá, gosto muito da sua atitude ponderada, da sua forma de falar, do cuidado que põe na preparação dos vídeos, nas experimentações ou nas experiências que vai fazendo, experimentações, eu já falo como um imigrante do povo, nas experiências que vai fazendo agora com a câmera de 360 graus, as interações familiares que vai descrevendo e que vai mostrando nos vídeos, os tópicos que vai lançando e, no fundo, estou aqui a falar disto por causa de algo que ele lançou e que, se calhar, não com esta intenção, com este objetivo de que outros pegassem e falassem, mas, pronto. Pá, José Zito, desculpa lá se não era essa a intenção, mas agora já está. E é isso. Pá, o José Zito é um cavalheiro, é um canal que eu sigo com muita atenção, estou sempre para a espera que apareçam novos vídeos para aí ver e, pá, estes 4, estes 5 canais, aliás, eu, quando digo estes 4, porque o V4 Rider é um canal que eu sigo há pouco tempo, mas que, para já, destacou-se do restante grupo de canais portugueses, portanto, há ali qualquer coisa no tipo de vídeos que eu faço, que eu gosto de ver. Mas, dos outros 4, que são os que eu conheço há mais tempo, é pá, estão praticamente todos ao mesmo nível. Eu não vou... Há aquele, aquele, aquela, como é que eu ia dizer, aquela empatia especial com os canais do Brown Cube e do MIGO, que, é pá, eu não vou dizer que está ao mesmo nível dos outros dois. E o José Zito, para mim, continua a ser a referência dos canais do Motovlog, não é o canal português do Motovlog com mais visualizações ou com mais seguidores, mas não é menos bom ou não é pior por causa disso, pelo contrário, pelo contrário. Eu já tive a ocasião e o prazer de me encontrar pessoalmente com o José Zito, fomos almoçar há uns meses, quando eu estava de férias em Portugal e até conversamos sobre isso, sobre alguns dos canais e o que eu achava sobre este e aquele. E, realmente, o canal dele é a prova que não é necessário ter dezenas de milhares de seguidores ou de subscritores e de visualizações para se ser bom e ele é a prova viva disso. Tem centenas de milhares ou tem milhões de visualizações, tem 8 ou 9 mil seguidores. E é muito justo que assim seja, porque vale a pena. E pronto, são estes os 5 canais que eu sigo com muita atenção e que eu vou continuar a seguir. Provavelmente virão outros, que eu vou descobrindo aos poucos, mas para já é isto. Continuo a 3,5 graus, continuo a fresquinho e estou quase a chegar ao trabalho. Um grande abraço, obrigado por terem visto o vídeo e até ao próximo vídeo. Tchau!